Hoje, dia 22, sexta-feira, 22 de setembro, a lua crescente acontece no grau 29 de Sagitário e o Sol estará no grau 29 de Virgem. Então, essa lua crescente se dá no último grau do signo de Sagitário e o Sol estará no último grau do signo de Virgem, antes de se mudar para os ares equilibrados do signo de Libra amanhã. E tem sempre alguma coisa na fase da lua crescente, tem sempre alguma coisa que nos vigora, nos afirma na lua crescente, nos dá certeza, segurança no que devemos apostar, investir, insistir. Em Sagitário, a sinalização é que devemos estabelecer metas maiores, apostar alto. E a lua cheia do dia 29 vai nos mostrar o quanto dessas metas rolaram, vingaram, frutificaram, mas aposta alto, vale a pena. Vale lembrar também, aqui para a lua crescente, quais são atividades indicadas para a gente realizar, para a gente cometer na fase da lua crescente. Já falei disso várias vezes, mas vale a pena relembrar, porque a gente vai esquecendo. Eventos, lançamentos, nos quais a gente pretende reunir, atingir, chamar um grande público. Aumentar clientela, festividades, comemorações, celebrações, casamento, casar, cobrar dívidas, que você tem a receber, fazer a mudança de casa na fase crescente, fazer investimentos, aplicações, tendem a crescer. Só para citar algumas possibilidades, atividades práticas e interessantes nessa fase da lua crescente. Agenda aí! Agenda aí! Agenda aí! Agenda aí! Agenda aí!